E aí galera, hoje é sexta-feira, dia 26 do 11 de 2021, Black Friday, então vamos aqui com a Black Friday dos caçadores de promoções, é galera, uma Black Friday do Instagram, e mais tarde tem a Black Friday que todo mundo espera no final do mês, eu não vou falar o que? As 18 horas, entre 18 horas e 19 horas vai a Black Friday, já adiantado dos caçadores de promoções, essa aí não pode perder, mas essa também você não pode perder, porque aqui galera, no Instagram tem muita promoção rolando, e o pessoal sabe, quem quiser me seguir, já vou falar aqui, meu nome é Washington, meu perfil, vou vir aqui, cal1971.49, eu agradeço seguidores, porque é importante, porque é importante você ter seguidores, porque você pode participar de bastante promoções e gerar cupons, vocês vão entender o porquê, tá bom? Vocês vão entender essa dica, tá? Se você me seguir, eu vou seguir você, essa é a pegada, porque eu sei que você também precisa, eu também preciso, é uma troca de favores, de amizade, e assim vai, vamos lá entender, vou voltar aqui, que eu tava na Dumont 104.3 FM. Todos os links do Instagram vão estar aqui embaixo, pra vocês seguirem eles e participarem. O que que acontece com a Dumont? A Dumont tá com a promoção, que tal levar nos próximos 500 reais do Pix? Siga a Dumont aqui no Insta, comente aqui, ou em outro post oficial, marcando pelo menos 4 amigos. Afinal, quem não quer ganhar também, né? Depois do sorteio, a equipe deles entrará em contato, através de mensagem, pra combinar envio do prêmio. Os sorteios rolam toda segunda-feira às 14 horas. Então não perde, ó o Jean aqui, ó o Jean, ó o Jean fazendo vários. É, Jean, a Ana, a Cláudia também fazendo aqui, ó, tá bom? Então, ó, aqui é, você vai ter que pegar 4 amigos, fazer isso aqui, arroba, tal, 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 e participar. Da última vez que eu falei do Instagram, eu com uma vez, um número só, eu ganhei uma promoção, 2 mil reais, agradeço a todos, que foi a viagem lá no Shopping Serra Mar, num valor de 2 mil, já vou usar ano que vem, vou fazer esse recebido, né? Completar o recebido, só mostrei recebendo o cartão. Agora eu vou mostrar o recebido, eu aproveitando a viagem, tá bom? Mas aqui é facinho, vocês fazem, eu vou aproveitar, né? Porque depois eu não tenho essa oportunidade de aproveitar, né? Vamos pôr aqui, 2, vamos ver se vai aparecer, eu tenho que pôr o arroba, é, tem pôr o arroba, eu não estou acostumando muito com o Instagram, pra vocês verem, né? 2.pires, tá aqui, arroba, Jean, que foi que deu a dica aqui, tá, Jean? Pra nós aqui, caçadores, dessa promoção, arroba, o Edson Cipini, vai, arroba, vamos pegar uma outra pessoa aqui, a Michelle, né? Sempre a Michelle tá aí, no canal, abraça-me, e publicar. Já estou participando com apenas um número, é bom fazer aquela, aí foi um brinco falando isso, a fedinha do Instagram, né? Essa é uma promoção, agora vamos partir pra próxima. Shopping Tabuão, é, o Shopping Tabuão também tá com promoção, essa é diferente, essa é um pouco diferente da outra, é parecida com o Shopping Serra Mar, onde eu ganhei. O que que acontece, ó? Alguém mais não vai ter uma oferta Shopping? Deixa eu ver se é essa mesmo, pra vocês não terem aqui a certeza, acho que não é essa, não, não. Aqui, ó, essa aqui, o WikiTudo, o que você faria com vale compras de 2 mil reais? Aqui no hashtag TDB, deixa nos comentários, é, comentários, mas não é importante comentário, ó, 7 vale compras de 2 mil reais cada, é só aqui na hashtag TDB, visite o link na nossa bio, né, na bio do Shopping Tabuão, cadastre, siga nosso perfil no Instagram e pronto, já está concorrendo. Aqui é o seguinte, eu já fiz a minha, tá? Não perdi a oportunidade, a bio é aqui em cima, ó, vocês vão clicar nessa aqui, vai abrir essa parte, ó, promoção WikiTudo, hashtag TB, vai clicar aqui, vai preencher o nome completo, tá? Tá ok, galera? Aí vai ter a cidade, você fala, ah, eu tô, tem outra cidade, galera, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tô achando que é por cidade que vai ganhar, entendeu? Então aí, galera do canal, ó, não perde a oportunidade, quem vem pra São Paulo, passei em São Paulo, 2 mil reais em compras, hein? Passar no Shopping tá bom, e o Shopping é animal, hein? Eu ganhei minha cadeira gamer lá, graças ao Shopping aí, e o time Arena Brasil, hein? Não esqueço, eu não esqueço, pessoal, né? Não dá pra esquecer quando a gente ganha, é assim, né? Vamos pra outra, vamos pra outra, vamos pra outra, vamos pra outra. Metropolitana FM, é, a gente vem aqui, nessa aqui da Mundial, ó, siga o nosso perfil, siga o Mundial BR, curta esse post, marque um amigo. Vou marcar um amigo aqui, né? Arroba Jean, professor Jean, né? Aí eu já marquei, já tô seguindo eles, é importante seguir todas essas empresas, tá? As empresas que eles falam, né? Ainda mais que a Mundial, vou clicar aqui na Mundial, já tô seguindo de tabela, porque sempre a Mundial aparece promoções, agora vamos pra uma outra que eu acho que saí em relação aos 500 reais, a 2 mil, e é o prêmio, ah, prêmio da Mundial, né? Da, do Metropolitana, deixa eu falar, ó, vai ser isso aqui, ó, uma panela de pressão, uma airframe, uma caixa de som, animal. Agora eu vou pra Samsung, é, quem não tá sabendo a Samsung vai saber. Aqui, ó, nesse post, concorro a uma D-Frame por semana, e eu perdi já, né? Mas beleza, ó, basta, ó, segundo, segundo, mas pode animar aí, porque essa semana você tem mais uma chance de ganhar a sua D-Frame de 55 polegadas novinha. Pra concorrer, já, já sabe, basta seguir a nossa página, estou seguindo a Samsung Brasil, você também tem que seguir. Pra seguir, eu vou mostrar onde que vocês vão clicar. Quanto mais amigos marcar, mais chance de ganhar. Mas, por exemplo, só vale marcar três amigos por comentário, então, vamos lá, vamos lá, galera. O Jean, né, que é fanático aí, o Dós Pires, né, que é meu parceiro aí do canal, Marcos, abraço, Marcos. E arroba a Silvinha, né, Silvinha, também faz tempo que eu não vejo ela. Silvinha, abraço, fia. Ó, ixi, tem duas Silvinhas cavalcantes, Silvinha tem dois Instagram, ó, tá muito inteirada. Silvinha tá dentro do... Vou clicar aqui, a Silvinha aqui, tá bom? Eu espero que eu esteja seguindo a Silvinha, né, mas vamos, depois eu dou uma olhada. Aí eu publico, aí já tá feito, né, mais importante aqui, galera, ó, 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 presta atenção. Aí vocês vão ficar, mas o próximo sorteio é dia 12. Tem um regulamento aqui, ó, vamos clicar no regulamento, vamos pesquisar esse regulamento, pra entender essa promoção aí deles, né, ó. Quem busca a TV encontra Samsung, é, assemelhado a sorteio a todo o território nacional, do dia 15 de 11 de 2021 a 12 de 12 de 2021. É importante ler o regulamento, eu acredito que você pode fazer várias pessoas, ó. Os interessados em participar da promoção deverão seguir a página oficial do Samsung. Tira a foto oficial do período, aí eu não curti a foto, vou ter que voltar lá. Comentário, é, amigo, a cada comentário de três amigos, período de participação, não pode ter perfis repetidos. Então, é importante, eu acredito que dá pra fazer várias vezes, ó, a primeira semana foi do dia 15 de 11 a 21 de 11, já foi. Agora, do dia 21 a dia 28, sorteio dia 1 do 2, quer dizer, vocês tem três semanas aí, galera, pra participar. É claro, participou da semana, não participa da outra, consequentemente, mas é importante participar de várias semanas. O valor da TV The Frame, 55 polegadas, Samsung é de R$ 5.669,05. Não ficaria fora dessa, né? Então, esse aí foi o nosso mix de promoções do Instagram, tá bom? Pra vocês aí. Abraço a todos e não esqueça, a noitinha às 18 e 19 tem o nosso outro mix. Nosso mix não, né? Nosso Black Friday, né? De promoções, né? Pra passar bastante promoções pra vocês, tá bom? E aguardem 18 e 19 horas. E nesse decorrer de tempo, lá pela 1 hora ou 2 horas da tarde, que a gente tá até o final aqui, fica ligado, tem um especial pra vocês aí, tá bom? Abraço do Marcos, ele tá fazendo. Abraço a todos, até mais!